Deu o conjunto da obra, né? A gente fica lá pelado embaixo e tá tudo peludo no resto do corpo, né? Não é assim? Olá, amigos coincididos e haters, tudo bom? Eu vou falar sobre um assunto que já tá me incomodando por fazer um bom tempo. Vai fazer, eu acho que uns três meses, mais ou menos. Falei dele até um pouco nesse vídeo passado aqui, que tá aparecendo aqui. E ele vem, desde essa época, ele vem meio que martelando na minha cabeça, assim, sabe? E eu... ele tá mais ou menos aqui na garganta, desde o vídeo da Carolina Dickman. E é sobre mulheres peludas, ou não peludas. De tempos pra cá, começou uma galera meio chata insistindo numa que mulher peluda não... não vale a pena. Assim, do mesmo jeito que essa galera começou a reclamar que mamilo só interessa se for rosadinho. Se for escuro, não vale a pena. No meu ver, quem gosta de uma coisa, gosta dela, não interessa como seja. Senão, tu não gosta dessa coisa. Tu, na realidade, tá dando uma de nojentinho. Eu não sei por que, de tempos pra cá, começou essa história de começar a reclamar sobre esse tipo de coisa. Porque tu não pode ter mais opinião, tu não pode ter mais gosto, tu não pode ter mais a vontade de querer ter uma coisa. Se não for desse timezinho onde defende que mulher, a partir de agora, só pode ter buceta lisa, e ou então peito com bico rosado, tu não gosta de mulher, tu gosta de aberração. Eu só quero entender quem foi que disse que essa regra é real. Ou quem foi que falou que só presta assim. Porque, no meu ver, essa pessoa é maluca, doente, retardada, louca. E não é nem uma imposição de mídia, porque a mídia tá mostrando várias mulheres de tudo quanto é tipo na TV, revista ou algo do gênero. Isso tá vindo mais de quem consome todo esse material que é jogado pelas mídias. E eles tão querendo ditar a regra. Eles tão querendo cagar a regra. Eles tão querendo encher o saco, que o só serve é assim. A partir de agora, parece que a mulher, quando ela se depila, só vale a pena se for zerada. Se tiver um pouquinho, se tiver aquele tapetinho, se for bigodinho do Hitler, ou se for até o, sei lá, moicano, não vale a pena. Parece que só vai valer a pena se for liso. Então quer dizer que se existe essa cobrança, elas podem cobrar também isso. Elas podem chegar pro cara e falar, olha, eu só vou fazer alguma coisa contigo se tu limpar completamente. E se tu passar, passar de Tony Ramos a um, sei lá, um poste zerado. O que acontece agora é que, não sei quem foi o chatinho da vez que começou a insistir nisso, se uma galera começou aí. Se é brincadeira, eu não entendi a brincadeira. Se é troll, cara, teu troll é chato. Na boa, acho que cada mulher tem direito de fazer aquilo que ela bem entende, como ela bem entende. Claro que tem a parte onde deixa de ser bem-estar e para de ser até higiênico. Ok, tem pessoas que gostam de vários tipos. Existem gostos diferentes, então não tenda martelar o teu gosto pras outras pessoas dizendo que o teu gosto é superior. Quanto mais tu insiste nisso, mais tu consegue pegar o crachá de babaca, velho. Convenhamos que realmente, tá, Tony Ramos é exagero. Mas existem pessoas que gostam. Digamos que existem mulheres que gostam de cara visos ou algo do gênero. Não sou eu aqui pra tá querendo dizer que tá certo ou errado. O que me irrita um pouco é essa necessidade de cara querer autoafirmar seu gosto dizendo que o gosto dele tá certo e que o gosto de todo mundo tá errado. O que pode ser considerado muito pior, porque ele quer diminuir a guria porque ela tem pelos. Resumindo então, para dessa coisa agora de que realmente só vale a pena quando tu é lisa ou quando tu tem os mamilos rosados ou quando o cara fala isso. Você é balela, velho. Quem gosta da fruta gosta do jeito que for. Não interessa. Sério, tu vai deixar de comer kiwi agora porque é peludo. Sério, velho. Vai te matar, cara. Vai dar um tiro na cabeça. Esse tipo de coisa me irrita. Não sei como é que existe sociedade com esse tipo de pessoa ainda. Sério, na boa. Pede pra tua mãe te trancar no quarto um tempo. Vai. Tá perdendo tempo aqui falando merda. Ah, filho da puta. Ah, não sou nenhum Joãozinho revolta, não. Vai tomar no teu cu, cara. Porque essa porra, eu só fico irritado com esses caras falando esse tipo de merda, velho. Puta, velho. Me dá vontade de bater com a cabeça na parede e até sangrar minha testa quando escuto uns caras falando uma merda dessas. Como, ah, mamãe não gosta de pelo, então também não gosto de pelo. Ah, não sei o que. Parará. Porra, então raspa da cabeça também porque tu tem um monte de merda na cabeça e nem por isso que ninguém tá reclamando. Bom, enfim. Então, isso aí, gurizada. Vê esses dois vídeos aqui. Dá joinha. Se tu assistiu esse vídeo até agora, dá joinha. Se inscreve. Favorita o vídeo. Me ajuda bastante. Vê o vídeo do Danoninho. É gordice. Isso aí. Até semana que vem. Tchau.